Beleza, ó, RPE na média de 200 Bandeirinha, ó, lembra que eu falei? Bandeirinha na média de 20, olha só Ah, mas tava contábil, olha só, vocês viram como é que é importante vocês também observarem as figuras? Vocês viram o que eu falei ainda há pouco? Ó, quando bate na média de 20, a expectativa é que bata e suba Ô, louca! Dessa vez é no braço, tá? Ele não tá saltando o pão de verdade não, ele tá zoando com o costela Vamos lá, tem que bater na VOA pela média de 20, pô, dois suportes importantes no nosso Threat System Bater e subir, ele até subiu e começou a andar de lado aqui, né? Ele não quis subir, aí eu falei, ó, isso aqui pode ser bandeirinha, dito e feito Nessa hora, voltando à questão do ajuste fino, eu não opero dois minutos Pra não perder o bonde, ajuste fino, igual Fórmula 1 Ajusta asa, pneu, né? Ajuste fino, aí vamos por dois minutos Até porque eu queria mostrar pra vocês a bandeirinha, ó Aí eu falei, tão vendo? Tem a bandeirinha aqui Ó, perdeu Perdeu, deu a venda Perdeu, deu a venda, ajuste fino Ó, perdeu, deu a venda E agora, ó, voltando por cinco minutos Que é o nosso TDC operacional Ó, stop, stop não Então, RP, na média Ué, cadê meu retângulo? Caralho, o retângulo saiu do lugar, meu Como é que o retângulo saiu do lugar? Vou voltar pra versão estável, galera Eu botei essa beta aqui só por causa do Tabajara Vou voltar pra estável, tá? Tá com muito bagzinho O beta Ó, RP, na média de 200, ó A gente viu que hoje a média de 200 já se segurou uma vez Vou apostar contra ela? Não, né? Tá virada pra cima, né? Média de 200 virada pra cima Equivaleria a uma média de 20 nos 60 minutos A tendência é pra cima Num prazo maior Então, RP aqui nos 78 mil Ou 78 mil 0,10, 0,20, tá? Aí, se quiser, ajusta o... Bota stop na máxima dos dois minutos do último quendo Pronto Olha que coisa fácil Sem doideira Sem doideira, ó Vamos ver, dois minutos Ó Stop, já pode botar stop Inclusive agora Se quiser fazer gestão de stop por dois minutos Já pode ir fazendo, ó Ó, pra esse trade aqui, ó Stop aqui, ó Esse trade é gain, ó Stop aqui, ó Ó, a gente já sabe que a média de 200 nos 5 minutos Tá lá nos 78 mil 0,8, 0,10 Ó, tá quase lá RP RP lá, ó RP, RP agora Ó, RP agora RP agora E resto do lote aqui em cima E resto do lote aqui em cima Beleza? Olha só que tranquilidade RP agora Foi no alvo E o resto do lote aqui em cima Vamos ver nos 5 minutos Só como é que tá esse stop Ó, tá aqui Porra, já pode ser um stop melhor do que esse 5 minutos mesmo, ó Aqui, ó Ó, stop aqui Tá perdendo a 200 E eu perdi a porra do meu caixote de novo Caralho Dessa vez o caixote sumiu O caixote sumiu É bom sinal Vai perder o fundo Caralho, meu Cadê o meu caixote? Caralho O caixote sumiu Vamos lá Vou botar o caixote de novo Aí vai aparecer dois Quer ver? Já tô até Crack nesses bugs aqui De De beta Ó Não, só apareceu um Então vamos lá Beleza RP na 200 Ó, a banda abriu nos 5, hein Quem sabe perde Perde este fundo aí Tá Mas ó Tem o fundinho de hoje ainda Que é a mínima do dia Aqui embaixo Então agora, galera É ser feliz Ninguém mais perde dinheiro nessa operação E o stop Vai sendo feito barra, barra E pra não dizer que não falei de flores Que o volume não ajuda também a achar fundo Se a gente tiver uma barra grande Fechando na mínima Não precisa ter uma estrela Um martelo no fundo Pra falar que é reversão Tinha uma puta barra grande Fechando na mínima Mas com puta volume Pode ser exaustão E aí o próximo quendo Pode ser o quendo Que vai dar ignição de novo O movimento de alta Tá? É, hoje tá bem fácil o mercado, né? Hoje tá bem fácil Tá? Tá? De livro, né? O que é essa linha amarela aqui? Tá fazendo aqui Que não sei de onde eu lavei isso Ó, e sumiu aqui A outra pedaço da bandeirinha Cara, os estudos estão sumindo Eu vou passar esse vídeo Pra anelógico Pra ver se eles acertam Ó, voltando pra média 200 Olha só Olha lá, olha lá, olha lá Então agora é a hora que eu falo Que ser vegano Não é errado Você zerar tudo aqui agora Que tá voltando Não tá errado O que você vai esperar Voltar lá no 100 Pra devolver mais 80 pontos do segundo lote Tá? Você vê que não tá conseguindo Se sustentar embaixo da 200 Opa, foi Ó Mas ser vegano ali, galera Não é vergonha não É estratégia Porra, média 200 ascendente Vou pagar pra ver Pra quê? Não pago Não pago Ó, show de bola Mas 100 pontos Pra quem não zerou tudo Mas 100 pontos Beleza Ih, rompeu Perdeu fundo, hein? Mercado bem vendido, hein? Ó, mínima do dia Olha o BS O BS enfiando, galera O BS enfiando Ó Cuidado então Agora, mínima do dia Mínima do dia De novo 77,800 Foi a mínima do dia Não vamos contar com ovo No cu da galinha Depende do tamanho do lote de vocês Mas o RPzinho aí é legal Saudável Vai largando pelo meio do caminho Tá? É suporte aqui Vai largando pelo meio do caminho Tá? Vamos ver a Petri 4 Ó, e o dólar com essa O SDBRL deve estar rompendo Naquele meu nível Algo a 4 reais Como eu falei no Morning Call Esse país está uma merda Não sei como é que o nego ainda acha Que dá pra Ficar comprado em Bolsa Nesse ano Não digo nem porque é ano eleitoral, não Caralho Basta abrir jornal, gente Ah, mas a Bolsa não lê jornal A Bolsa antecipa 6 meses Tá, legal 6 meses Daqui a 6 meses Estamos em novembro Bolsonaro presidente Ciro presidente Marina presidente Porra Estão de palhaçada, né? Então é isso aí, ó Bom, temos um pivô de baixa Que foi a bandeira Vamos projetar? Pra ter uma ideia De onde pode dar uma segurada Pra quem ainda está vendido Ih, caralho O alvo é longe, hein? Alvo no C585, tá? Se perder os 800 Mas vamos lá Vamos fazer um alvo também de bandeira Não só de fibo Que não deixa de ser um alvo de fibo alternado, tá? Porque a bandeira A gente pega a partir do topo dela, ó Ó, tá aqui, ó O alvo da bandeira Tá aqui, ó Já foi no alvo Até passou dele, ó O alvo da bandeira foi aqui, tá? Bom, vamos lá 5 minutos 5 minutos Gestão de stop Ó, stop aqui nessa máxima, tá? Como que ainda não fechou Vamos botar, ó Vai dar stop já já Pra quem ainda está vendido, tá? Ó Quem quiser botar um stop muito justo aqui Porque vai cair mais Stop aqui, ó Ou stop aqui Ou stop aqui Ao gosto do freguês E hoje à noite No Night Call do Ogro Vai ter stop ATR e high low, tá? Que aí vocês tiram Essa responsabilidade decisória Da frente de vocês E deixa o mercado decidir Através de um indicador de stop Tá aqui o stop, tá? Beleza? Tranquilo, galera? Ô, show, Max Show, 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 show Podia, Pinduca Dá pra fazer pelo 5 Mas Eu fiz ajuste fino, né? A bandeirinha Eu acho que até porque Eu tava falando pra vocês da bandeirinha Mas vocês falam É uma bandeirinha? É onde? Como é que eu entro? Aí eu falei Bom, vamos pra ajuste fino Que lá nos 2 minutos Vai ficar mais evidente a bandeirinha Tá? Se vocês repararem Eu até tirei a média Pra não confundir vocês, ó Tirei a média Ó E fui pro 2 minutos E desenhei a bandeira Que sumiu a porra Da linha da bandeira Ó E apareceu o caixote de novo Agora tô com 2 caixotes aqui Eu vou reverter essa beta Essa beta hoje Não vou ficar com essa beta, não Vou voltar pra uma versão estável Aqui foi a venda na bandeirinha Tá? Perdida Bandeirinha evidente, óbvia Bandeira evidente Tá? Nos 2 minutos ficou óbvio Então esse ajuste fino Serve muitas vezes pra visualizar Pullback Visualizar a figura Que a gente às vezes não vê no 5 Mas eu já tenho Uma experiência visual maior Eu bato o olho e já vejo Eu já tenho alertado vocês Há bastante tempo sobre isso Bateu na média Na VWAP É pra reverter É regressão com reversão Aí fez a regressão Não teve reversão Opa, opa Liga a alarme Pode ser uma bandeirinha Pode ser um GIFT Dito e feito Foi o que aconteceu E a tendência virou Não só a VWAP Grandes volumes aí de venda Com uma média de 20 Não, suporte forte Suporte forte Tá? E olha só a questão do volume que eu falei Galera, olha só Não fechou na mínima Fechou próximo na mínima Uma puta de uma barra elefante Tá? Olha o volumão Segundo maior volume do dia Segundo maior volume do dia Tá vendo? Dizer que o volume não funciona Puta que pariu, meu Vai estudar, caralho Olha só Puta volume do dia Nessa barra Barra de exaustão Barra de exaustão Tanto é que tá dando Mas se Agora é barra de exaustão pra comprar? Pode ser Pode ter uma reversão de novo E vir lá em cima outra vez Ou Ou Esse volumão Pede um descanso E se perder essa mínima Dá a venda de novo Não dá pra afirmar categoricamente Que agora é o Fundo do movimento Tá bom? Pode ser um gift e perder os 800 Aí temos um alvo lá nos 580 200 pontinhos pra baixo E se o mercado azedar de vez Aí a gente projeta o alvo de 161.8 Na verdade Na verdade Já podemos até Fazer um alvo aqui Olha o caixote Os caixotes estão aparecendo Estão se reproduzindo Olha o caixote aqui do nada Ficou maior Ampliou nos 2 minutos Puta merda Olha Podemos até ignorar essa violação aqui Tá? E fazer a projeção desse caixote pra baixo Então vamos lá Vamos projetar esse caixote pra baixo E vamos considerar aquilo lá em cima Violação Vamos ignorar Vamos pegar o caixote O retângulo Tá? Até porque se for um pouquinho a mais É besteira É ganância demais A gente querer Acertar o cu da mosca Às vezes a gente acerta Muitas vezes A gente acerta Ó Cu da mosca 77 mil É o alvo do retângulo Tá? Alvo do retângulo Tá bom? Tá? Aqui o alvo de baixa Do pivô de baixa Beleza? Tudo aqui desenhadinho Os mapas Pra gente ter Um guia aí O que pode acontecer Tá bom? Eu mudei aqui a cor Sumiu Pronto Tá aqui 77 mil Seria o alvo 77 mil e 30 Mas aí pode até 77 mil 76, 900 Até porque eu ignorei Esse pedaço aqui Isso aqui pode dar um Movimento ainda Mais pra baixo Mas eu preferi Medir o retângulo certinho Tá? Peraí Deixa eu acertar Esse retângulo aqui Que eu fiz Deixa eu pegar ele certinho Aqui ó Pegar a mínima Que eu tava trabalhando Pronto Tá aqui Então aí Retângulo 77 mil Tá? Mas vamos botar um Deixar pro santo Alguns pontinhos 77, 100 Pronto Tá mais bonitinho Assim esse retângulo 77, 100 Bom De qualquer maneira Todo mundo já zerou A operação de venda Todo mundo já zerou Até porque O último stop Tava aqui Fomos largando Na média de 200 Largando aqui Na mínima do dia E descendo stop Pelos 2 minutos 5 minutos Então já foi Sonado stop Então já A operação Tecnicamente Já foi encerrada Aquela operação de venda Agora é uma nova Se vai ser de compra Ou de venda Só a mãe de ginás Sabe Não tem como saber Beleza, Pipo? Isso aí Tchau 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 Tchau